Cê é louco hein cachorreira, esse é o Rayone exclusividade, o top do Piauí, quer uma produção de verdade, esse é o nome do Ró. O melhor peixe é o que você presta, a melhor caça é a que você caça, o alívio vale seu suor da testa, o vinho que vem de graça é mais sem graça, nem sempre o mais caro é o que presta, o vinho bom não valoriza a taça, uma atitude dispensa promessa e o mais certo é que um dia tudo passa, eu já consigo enxergar. O Fresh Sam tá com Deus甚麼 Ele não vai me parar Lucas Filho de Ana, Lies proera das ruas da ketchup, eles que me der é é a sombra Mas agradecemos aosมาulares, iremos na vida cruel já sempre tem o melhor pra mim Só não observem do nada, meu de amor O futuro basta um momento oportuno Não me confundo de farra, é só um inquilino No muro aqui de passagem de novo O sol na pele, ingresso pra vida, bem-vindo O choro alegre, eu venho do quadro mais lindo A infarsa você é a luz que opusca o inimigo Por isso eu tive esse cântico, realmente é teu rio O melhor peixe é o que você testa A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Vem sempre o mais caro do que peça O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que o dia tudo passa A melhor caça é que você choca O time não vale seu costume A melhor caça é a que você foi O time não for de cante A melhor caas é o que você tem O time não vai ser O time nãoризaste né O tempo não é muito importante Legenda Adriana Zanotto